Então, eu disse que os sacramentos estão na Bíblia. A gente vai ver onde é que está na Bíblia o sacramento da penitência. E eu peço que se vocês estiverem em Bíblia, vocês podem pegar agora. É João capítulo 20, onde aparece Jesus ressuscitado. E é muito importante essa passagem para nós entendermos não só o sacramento da penitência, mas até mesmo os outros sacramentos. Então, Jesus ressuscitado aparece para os apóstolos, o Tomé não estava, depois o Tomé estava, então tem toda aquela história. No versículo 21, então João 20, 21, diz assim. Aliás, eu vou começar do 19 só para a gente pegar o fio da meada. Chegada a tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, ou seja, o domingo. Então, Jesus ressuscita no domingo, aparece para os apóstolos no domingo, para os discípulos de Maús no domingo, depois no outro domingo ele aparece de novo. E a partir da ressurreição, os apóstolos e a primeira comunidade cristã se reúnem sempre no domingo. E a gente vai ver isso no livro do Apocalipse, tem uma referência. referência, mas nos padres da igreja, nos primeiros escritos, é bem claro. E isso que os primeiros cristãos, desde a ressurreição de Cristo, compreendem que o dia do Senhor agora é o domingo e não o sábado. O sábado foi o dia da criação, comemorou a criação. E o domingo, o dia que nós comemoramos a salvação, que é a recriação. Deu para entender? Então, chegada a tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, e estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos, se achavam juntos por medo dos judeus, foi Jesus, pois no meio deles, e disse-lhes, a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E eu gosto de fazer vocês imaginarem a cena. Então, lá no curso Santo Ano Novo, eu ensinei vocês a fazer, quem estava lá, né? A fazer a Léxia Divina, oração com a Palavra de Deus. Vocês lembram? Então, é muito importante, eu gosto muito de fazer vocês imaginarem a cena. Então, a gente usar a nossa imaginação para o bem, porque nossa imaginaçãozinha já trabalhou muito para o mal, viu? A minha, sim, não sei vocês, são santos. A minha, já pensei, muita besteira na vida. Então, a gente usar a nossa imaginação para o Evangelho é uma purificação. Uma purificação. Então, imagina a cena. Lá, a casa, onde Jesus estava, aquela porta de madeira, bem rústica, como aquelas portas de madeira das fazendas dos nossos avós, quem já foi àquela porta, já tem a minha porta, no Nordeste tem, não sei, nos outros lugares. Como é que fecha a porta? Bota uma trava, assim. A segurança é a trava, né? Então, os discípulos estavam com essa trava lá. A única segurança da porta é aquela trava, né? Então, a gente imagina aquela sala, não tem nada, né? E os discípulos lá, talvez sentados no chão, não sei. A gente pode imaginar um ambiente muito pobre. Pobre, para o nosso ponto de vista, né? Para eles, não. E Jesus chega e ele diz, Shalom Alechem. Ele fala assim, né? Bom. E aqui o Evangelho diz que, ao falar isso, ele mostra as mãos e o lado. Paz a vós. E já vai mostrando, né? Vocês lembram de alguma coisa? Se for para a missa hoje, ou domingo, Já viram o padre fazendo isso? Né? Então, o bispo, no ritual da liturgia, Tanto do tradicional quanto do moderno, Não se usa muito, mas faz parte da saudação do bispo. Ele diz, Pax Vobis, paz a vós. Porque ele repete a mesma palavra de Jesus, o sumo sacerdote. E esse gesto de mostrar as mãos. A paz que eu vos dou, Vem da cruz. Do meu sacrifício. Então, não é uma paz psicológica, gente. Ah, eu estou com tanta paz, estou tranquilo, de silêncio, Passarinho aqui cantando no meu pé da janela. A enchente lá fora, eu estou tão tranquilo. Não, pode ser que o Paulo Leonardo ache engraçado a enchente, né? Não me leve como comparação, não. Mas não é tranquilidade. O que é a paz? O que é o oposto da paz? O oposto da paz o que é? Eu posso dizer que a guerra é uma inimizade? Duas nações são inimigas, né? Então, qual é a paz que Jesus traz? Quando levanta-se a bandeira branca e diz, acabou a guerra. A gente vê nos filmes, né? Graças a Deus, a gente nunca passou por isso. Mas levanta a bandeira branca, acabou a guerra. A gente diz o quê? Que começou o tempo de paz. Graças a Deus, né? A gente imagina o alívio daquelas pessoas que estavam correndo risco de vida, né? Então, qual é o fim da guerra? Qual é o fim da inimizade, do ódio? É o fim. A paz de Jesus é o fim do nosso conflito, não psicológico. O nosso conflito com Deus. Nós temos uma dívida, tínhamos uma dívida, temos uma inimizade, ou tínhamos uma inimizade, e ele pagou o preço com o seu sacrifício na cruz. Então, ele fez as pazes entre Deus e o homem.